E, mera Davi, algumas pessoas têm me perguntado direto Davi, como que você faz pra estar colocando o papel de parede animado na tela de bloqueio do seu iPhone? Como vocês estão podendo acompanhar aí no vídeo, se eu deixar meu dedo encostado na tela do aparelho Começa a reproduzir um vídeo que eu chamo de papel de parede animado E o mais interessante é que você consegue configurar de acordo com a animação que você quiser E o melhor, não vai consumir bateria desnecessária do seu aparelho A animação só vai rodar se você deixar o seu dedo encostado na tela E o melhor, que deixa o aparelho com outro visual Lembrando que esse método é para o iOS, para o iPhone Porém, eu já fiz dois vídeos mostrando como você vai fazer isso no seu Android Então, vou deixar o link aqui na descrição Mas sem mais rolação, peço pra você se inscrever no canal Se você não for inscrito, se inscreve no canal que é de graça Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados Deixa o seu like, deixa o like aí no vídeo que você me ajuda demais Você não sabe como que ajuda Sem mais rolação, vou mostrar passo a passo como que você vai fazer no seu aparelho Então, vambora E beleza, já estou aqui com o celular em mãos O que a gente vai fazer? A princípio, vamos entrar nesse aplicativo aqui que vocês estão podendo acompanhar o nome Todo mundo conhece esse aplicativo, não preciso nem falar aqui no vídeo, né? Então, só entrar no aplicativo E aqui em cima na lupa, você vai fazer o que? Você vai vir aqui, ó Aí você pode pesquisar aqui em cima Papel de parede animado Papel de parede 4K Geralmente eu coloco papel de parede animado Se liga, ó Vai aparecer aí várias animações aqui pra você, ó Então, podendo acompanhar Vou entrar numa aqui, ó Se liga Daí você pode escolher a que você quiser, beleza? Deixa eu escolher uma aqui pra vocês verem Essa daqui eu gostei Depois que você achar a sua animação Você vem aqui, ó Na opção aqui do WhatsApp, coisa e tal Pra você compartilhar no caso E você vai vir nessa opção aqui de baixo, olha Live foto Apertou em cima Vai começar a converter, ó Só aguardar Tá baixando no caso, né, ó Show de bola Foi salvo no aparelho Daí agora se eu vir aqui, olha Na galeria Aqui em fotos Vai tá aqui, ó Se eu deixar apertado em cima, ó Vai começar a reproduzir Bem bacana Ah, Davi, mas aí como que eu faço pra colocar Como papel de parede? Você vai vir aqui, ó No canto esquerdo aqui embaixo Rolando um pouquinho pra baixo Vai tá aqui, ó Imagem de fundo Apertou em cima Vai mostrar essa imagem aqui No caso, aqui embaixo, olha Essa opção aqui Tá desmarcada Eu vou ativar, ó Vou ativar essa opção Live foto Ativada Show de bola Vou definir Você pode colocar na tela de início Você pode colocar na tela de bloqueio Ou em ambas Eu gosto só de colocar na tela de bloqueio Na tela bloqueada, ó Coloquei Show de bola Já tá O que que eu vou fazer? Vou bloquear agora meu aparelho, olha E agora, ó Pra vocês verem Já tá aqui Porém, com a tela bloqueada Ele não reproduz Eu tenho que desbloquear, ó Bloqueei aqui com o meu rosto Show de bola E se eu deixar apertado em cima Vai começar A reproduzir Bem bacana, cara Olha, eu acho maneiro Isso aqui eu acho maneiro Porque não consome Muita bateria do seu aparelho Porque Basicamente ele vai tá inativo Só se você deixar Apertado Que ele vai ativar Bem bacana, né? Então, como vocês puderam ver É muito bacana Vou até mostrar Como é que ficou no meu aparelho As animações que eu baixei Olha só Só apertar na tela E a animação Começa Isso que eu acho muito show de bola Essa daqui do Cristiano Ronaldo é maneiro Essa daqui também é pedrada Olha só Ele virando um Super Saiyajin Maneiro, cara Maneiro Então, basicamente foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra quem assistiu Até a próxima E Valeu Tchau